Olá, olá meus amores! Meus amores de touro, bem-vindos! Meus lindinhos, lindões, lindonas do meu coração, 2024! Como é que vai ser o ano para vocês? Gente, eu trazer para vocês essas energias espirituais para 2024, é muita responsabilidade. Então, claro que as energias, elas podem mudar, mas eu vou trazer aqui o que a espiritualidade está me trazendo no contexto para 2024 para vocês. Eu já vou desejando o melhor ano da vida de vocês, de muitos que virão. Então, que vocês façam um excelente ano, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, gente. Muita alegria no coração, muita saúde, sabe? É o meu desejo real aqui para vocês. 2024, vamos lá? Essas energias, para você que chegou agora no canal, não conhece o nosso canal ainda, muito bem-vindo, muito bem-vindo! Prazer enorme receber você aqui! Já se inscreve no nosso canal para fazer parte da nossa família linda, família Universo, família Azul, essa família é massa demais! Vamos lá? Galerinha do meio do ano, do ano, do ano, não, signo de touro. 2024 para vocês, com proteção. 2024 para o signo de touro. Vem comigo. Ó, já vou dar uma dica aqui para vocês. 2024, 2024 cores que você pode abusar. Laranja e azul. O azul pode ser um azul celeste, um azul mais claro, tá? Pode abusar dessas cores. E já vou te dar aí umas dezenazinhas para começar. 38, 45, 59, 18 e 24. Se vira com essas dezenazinhas aí. Vamos lá, então? 2024. 2024. Essas energias ciganas aqui para vocês, já para iniciar essas previsões. Aqui, vocês taurinos e taurinos, já começam o ano de 2024 insistindo com algo. Resiliente. Insistente. Tá? E aqui fala que é para você realmente não desistir. Alguns de vocês vão entrar em 2024 querendo algo. Ou querendo algo novo, ou algo que você já está batalhando há algum tempo para conseguir. E você realmente consegue chegar aí aonde você deseja. Tipo assim, como se você alcançasse esse desejo. Tá? Conquistasse esse desejo. Aqui também, opa, opa, uma energia de criança. Logo no início do ano aí, meninas. E os meninos também, né? Que podem aí se tornar papais. É uma energia forte de gravidez. Aí, tá entre o mês de janeiro, que vai até abril. Energia de gravidez forte. Para quem quer engravidar, né? Logo no início aí, entre o mês de janeiro ao mês de abril. É uma energia forte de gravidez que envolve crianças, que nem quem quer adotar também. Tá aí no contexto, quem está fazendo inseminação, quem está fazendo tratamento para engravidar. Podendo ter logo os resultados imediatos. Tá? Entre janeiro até abril. Ok? Aqui está falando também para a galera de Douro, que quer, que, tipo assim, passou o ano de 2003, uma dificuldade de trabalho danada. Entrou num trabalho, foi demitido, conseguiu outro, mas não estava bom. Então, 2024, eu já vejo já iniciando também com aliança. Essa aliança aqui, de trabalho, eu vejo que pode ser aí no mês de janeiro, ou no mês de março. Trabalho, mas eu estou vendo assim, um trabalho consistente. Numa empresa boa, onde você vai ganhar razoavelmente bem, né? É como se você fosse descansar aí, dessa situação de desemprego, né? Já iniciando aí janeiro, aí vem janeiro, pula fevereiro que não está muito positivo, mas março eu já vejo vocês mais estabilizados no campo de trabalho. Tá? Outra coisa, taurena, taurena. Você que tem seu próprio negócio, pode dar uma quedinha logo no início do ano. Então, assim, você que tem seu negócio próprio, seu salão, seu... Você trabalha por conta própria, seu bar, seu isso, seu aquilo, mercadinho. No mês de janeiro, vai dar... E sempre é assim, né? Mas aqui eu estou vendo de uma forma mais concreta. Pode dar uma travada. Então, dá uma puxada aí no freio de mão, para não gastar, porque o retorno não vai ser muito bom no mês de janeiro nem fevereiro. E vai melhorar em março e em diante. Ok? Aqui eu estou vendo uns nomezinhos aqui que eu vou ter que falar, tá? Lucilene. Rosana. Cláudia. Bruna. Eu estou vendo aqui um sobrenome, Lafayette. E eu também estou vendo aqui um sobrenome, Gomes, para a galera aí de touro. Presta atenção a esses nomes e esses sobrenomes que eu acabei de falar. Vocês vão estar com a cabeça muito quente logo no início do ano, porque parece que você está meio que desconfiado, meio que sobre alguém, sobre uma situação. E aí, se você não resolver isso agora, de início, no início do ano, vai ficar meio complicado para você, porque você vai puxar essa energia durante muito tempo aí. Então, defina-se agora. Se você está desconfiado da pessoa, chegue e fala. Mas sem acusar, de uma forma mais light. Eu estou vendo aqui muita gente, aqui do signo de touro, no geral agora, com alguns relacionamentos onde você está desconfiado da pessoa. Então, você já vai entrar o ano com desconfiança ainda, tá? Mas isso vai se resolver. Mas quem vai botar um ponto final nessa história é você. Porque se você sabe, quase com 90% de certeza que está sendo enganada, enganada, é você que tem que resolver essa história. Porque a pessoa vai negar, mas se você tem certeza, já define essa história para você já ter um ano aí mais tranquilo, mais de amor próprio. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas pessoas de touro, no ano de 1924, 1924, eu estou vendo algumas pessoas de touro aqui. Engraçado é que aqui eu estou vendo uniões, né, que se reestabeleceram aí no ano de 2023, por volta de outubro, novembro e dezembro, vocês iniciaram um relacionamento. E eu vejo isso aqui crescendo no ano de 2024, né, chegando a um casamento, chegando a uma união. Então, eu estou vendo uma energia mais... Como é que eu vou explicar? Mais séria, mais comprometedora. Casar e se comprometendo mais. Para quem iniciou lá atrás, no ano de 2023, você iniciou o relacionamento em outubro, novembro, dezembro, e aí, no decorrer aí do início do ano de 2024, você... Isso ficando mais sério, sabe? Podendo, sim, ter um comprometimento, um oivado, um morar junto, um casamento, projetos, eu vejo vocês... E com tão pouco tempo de relacionamento. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é como se essas pessoas que estivessem nesses relacionamentos estivessem sendo muito abençoadas, porque já passaram por coisas ruins de lá atrás. Vamos lá. A parte financeira para 2024 de vocês está assim, os caminhos se abrem, tá? Eu falei que quem tem o seu negócio próprio pode passar por alguma dificuldade, logo no início do ano, e em março a situação dá uma melhorada. Mas é que eu vejo também muita gente tendo ideias para ganhar dinheiro em 2024. Muitos taurinos e taurinas desenvolvendo algum tipo de método para ganhar dinheiro. E, assim, eu não estou vendo assim, não vai ser um mês, um, perdão, um ano, nossa, um ano muito fácil, mas, em contrapartida, quem tem vontade, força de vontade, ou que gosta do que faz, gosta de trabalhar e pensa num futuro promissor, financeiramente falando, você tem oportunidade de ir muito longe, de crescimento realmente. Vou voltar a dizer, eu não estou vendo que vai ser um ano muito molezinho, não, muito mamão com açúcar, não. Mas, em contrapartida, para quem tem vontade, para quem tem aí a visão de crescimento, vai ser um ano maravilhoso, tá? Eu estou vendo uma pessoa aqui que vai também crescer muito financeiramente no mês, no ano de 2024, perdão, gente, eu acabo só porque a gente faz mensal e agora eu estou fazendo anual. No ano de 2024, o nome dela é Glória, Patrícia, Luciana, Zenaiti, Cecília, são pessoas do signo de Douro que vão crescer muito financeiramente no ano de 2024. E pessoas que nasceram também, que vão crescer muito no ano de 2024, pessoas que nasceram aí no ano de 1990 e 1994. São pessoas que estão assim, a toda prova. E 1988 também. Muito crescimento financeiro para vocês aí de Douro, tá? Aqui, está me dando no ano de 2024? Muitos de vocês vão terminar o relacionamento. Por que, Azulio? Porque sabem que já estão sendo traídos, estão no triângulo, o pessoal aí não quer mais saber de triângulo, não, graças a Deus, e vão definir as suas vidas em 2024. Vão deixar os triângulos para trás e não vão mais embarcar nessa. E vão mudar realmente a forma de pensar. Tá? Vai ser difícil? Não vai ser fácil, não. Porque eu vejo muita gente com um sentimento grande, mas que não vão mais tolerar ser colocada como silupção. Ok? Eu estou vendo um rapaz aqui do signo de touro, o nome dele é Thiago. Thiago, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Tem umas situações que vão chegar até você no ano de 2024, amorosa, meio que confusas, tá? Você tem que saber o que você quer para a tua vida. Eita! Anos de 2024. Algum veio na movimentação boa. Aqui fala nas brigas de família. Para quem está brigado com a família aí, 2024, né? Eu vejo vocês fazendo as pazes. Acredito que mais, olha só, mais de lá para março, viu? Começa em janeiro, em março, vocês já estão mais ajustados para quem tem brigas aí em família. Para você, ó, aí em 2024 me deu aqui, ó, afastamento de alguém que te chateia muito. Deixa eu falar, eu estou vendo algumas pessoas de touro que suportam, toleram a pessoa. De repente, ó, vamos lá, é uma pessoa que está te incomodando, essa pessoa já vem te incomodando há algum tempo. Que pode ser uma sogra, pode ser uma... alguém do teu trabalho, pode ser uma pessoa que sempre te trouxe aí chateação. Essa pessoa me parece que ela vai se distanciar de você por força maior. Como é que é isso, Júlia? Que pode ser mudando-se de cidade, de casa, se afastando de você, ou de alguma forma mesmo se afastando de você, porque, entendeu como? é como se a espiritualidade arrancasse essa energia de perto de você. Porque essa energia estava te trazendo muito problema. Taurina, Taurina, ó, muito cuidado. Aqui, no ano de 2024, você não ficar contando aí, né, para um grupozinho ou para alguém específico que você sabe que essa pessoa ri para você, mostra os dentes, mas essa pessoa, ela não torce por você. Mas, como é que eu vou saber quem é? Gente, é só você começar a observar o comportamento dessa pessoa. Mas, essa pessoa, ela, você percebe, vai perceber nos olhos dela a inveja, mas vai perceber também que essa pessoa comenta sobre outras pessoas com você. Então, da mesma forma que essa pessoa comenta sobre outras pessoas com você, na virtude de fofó, ou até de inveja, ela vai fazer o mesmo com você. Ou já está fazendo o mesmo com você. Tá entendendo? Então, evita ficar comentando, falando aqui da tua vida. Tem uma pessoa chamada Zélia. Zélia, evita minha filha, evita falar da sua vida. Ô, Zélia, não fala da tua vida, né? Não explana nada, porque, na realidade, o que eu estou vendo aqui é uma energia de inveja em cima de você. Se você dá essa brecha, vai ficar ruim a curto prazo. Pessoas que nasceram aí, no ano de 1975 e 1978, muito cuidado com quem você começa a dividir as suas conquistas no ano de 2024, pelo amor de Deus. Não fala. Tem uma vitória, guarda pra si, se puder, deixe que seu sucesso faça barulho. ano de 2024, até o reconciliação, tá? Pra vocês que estão aguardando a reconciliação há um tempo, Zúlio tem, tem mais de um ano que eu tô aguardando essa reconciliação, mas eu não desisto não, a espiritualidade, tô lutando, tô batalhando. Então, alguns de vocês vão ter essa resposta em 2024, sim, mesmo que já tenha passado um bom tempo a espiritualidade trazendo aqui essa energia de reconciliação pra vocês, tá bom? Perfeito. Aqui, eu tô vendo também que alguns meninos aí vão entrar no ano de 2024 grávidas, você já está grávida, é isso? Algumas vão entrar aí no ano de 2024, já sabem que está grávida, entra no ano de 2024 grávida, e eu tô vendo aqui que vocês vão passar por um apertinho, mas não é nada com relação à gravidez, não, tá? É como se você fosse passar por uma situação que te abalasse emocionalmente, e você estando grávida, você vai ficar mais sensível, tá? Mas também eu vejo gravidez pra uma galera aí de touro, principalmente aí pra quem nasceu no ano de 1994, 1997, e, olha aqui, 89, tá madurinha, tá grávida, meu bem, pode ficar? Vamos lá, aqui tá me dando desbloqueio nas redes sociais, quem entrar aí, tá bloqueado, pode entrar o ano de 2024, sendo desbloqueado nas redes sociais, isso vai te trazer alegria? Sim, gente, isso aí é um caso a pensar, a pessoa te bloqueou já há um tempo, e aí, na virada aí do ano, né, decorrente ao mês de janeiro, você pode ser desbloqueado, desbloqueado nas redes sociais, claro que pra pessoa te desbloquear, porque ela quer assunto, né, mas você não vai mandar nada não, por gentileza, qualquer coisa, você marca a sua consultoria, gente, em qualquer situação que você esteja passando, seja ela amorosa, seja ela financeira, saúde, de trabalho, marca a sua consulta comigo, é uma situação que você não está conseguindo segurar sozinho, sozinha, entre em contato com a minha equipe, marca a sua consulta comigo, porque eu posso estar te auxiliando e a gente pode estar vendo um trabalho pra mudar todo esse contexto, você vai ter aí acesso a todos os meus trabalhos espirituais, todos não, né gente, as pessoas, os depoimentos, e aí você vai ver como é que funciona, né, e eu tenho aqui pra mim que 2024 será um ano de muitas respostas espirituais pra gente, esse é o meu foco e a minha meta pra 2024, vamos lá, taurino e taurina, alguns aí, ó, aí eu já não gostei, de abril em diante, eu vejo alguns de vocês, taurinos e taurinas, entrando numa depressão, por conta de um relacionamento, por conta de alguém, tá, porque essa pessoa, né, que tava aí se relacionando com você, mas esse é um caso meio que isolado, tá gente, porque eu já tinha visto aqui alguns que vão até morar junto, com pouco tempo de relacionamento, mas eu tô vendo que você, quando tiver me escutando, o teu relacionamento já não tá bom, a pessoa já tá muito diferente com você, a pessoa nem te nota, praticamente, e aí você ainda acha que essa pessoa tá conversando, só que não tá mais, e aí você pode entrar aí numa energia de depressão aí, no ano de 2024, por conta dessa situação que você tá passando agora, a pessoa não tá te notando, gente, nem pode considerar mais um casal, tá, e a pessoa, e você tá realmente sofrendo muito, e isso pode evoluir pra uma depressão sim, tá bom, e infelizmente, aqui eu vejo energia de perda, 2024, surpreendentemente, me dar uma energia de perda, e aqui, por que que eu falo surpreendentemente, porque você pode ter uma notícia, porque essa pessoa tava bem, Zúria é parente, gente, eu não vou falar se é parente, se não é parente, eu tô falando de uma situação, de uma perda, que vai pegar você assim, nossa gente, não acredito, mas tava tão bem, sabe como fosse uma coisa assim? Ai, ai, eu prefiro evitar falar dessas energias, mas eu tenho aqui, né, perda, e de forma surpreendente, que pode ser até por acidente, tá? Por acidente, autologístico, alguma coisa relacionada a isso, uma queda, tá? Mas aí, o que eu tô vendo aqui é um caso, assim, de pegar você de surpresa, de ser uma pessoa nova, entendeu? Vamos lá. aqui, eu tô vendo uma energia, né, separação, casamento, tem? Tem, casamentos aí, que podem ser dados, entradas em divórcio, mas isso já tinha sido, já, já tá sendo, já, trabalhado, né, a pessoa já se separou de você, já falou de divórcio, você mesmo já falou de divórcio, e aí, você vai estar esperando o divórcio, e esse divórcio, ele vai sair, realmente, aí, até de forma rápida, tá? Taurino e Taurina, olha só, aqui fala também, né, é, que vocês podem discutir com pessoas bem próximas de você, mas essas pessoas são suas amigas, ou são seus parentes, muito chegados, mas por conta de uma opinião sua, ou o Taurino não tá ouvindo isso, pode haver, te levar a uma desavença, só que aqui, é você que tá errado, é você que tá errado, entendeu, tem coisas que você não tem que impor, tá? Não tem que impor, cada um na sua, pra amizade continuar. Aqui eu tô vendo uma pessoa, ela se chama, é, a Patrícia, ela já tinha andado nesse jogo, mas pode ser uma outra Patrícia aqui, tá? Aqui tá falando pra você usar muita sabedoria, que você vai se lascar com uma amizade, tá? Você tá criando muita expectativa com uma amizade, e você vai se lascar com essa amizade. E também aqui, uma pessoa chamada Letícia, que vai realmente, é, quebrar a cara com uma amizade, né, que é o Taurino de Douro. a pessoas que nasceram também no ano de 1995, vão ter decepções aí com pessoas, tá? Isso pode trazer aí uma disposição aí pra vocês, no decorrer do ano. E essas decepções, elas ocorrem aí, nos seis primeiros meses do ano, né? De janeiro a junho, você pode ter uma grande decepção, ou até mais de uma, né? Pessoas também aí, que nasceram no ano de 1982, podem ter grandes decepções, né? Eu falei da Patrícia, e eu também tô falando da Carol, pode ser Carolina, né? Tô falando da Carol, que também vai, e Daniele, Daniele vai ter decepções aí também, grandiosas, no ano de 2024, né? Logo nos seis primeiros meses do ano. Aqui eu tô vendo também a carta de traição, né? E pode trazer muita dificuldade, no início do ano. Engraçado, eu tô vendo pessoas aqui do 5 de outubro, que já estão sendo traídas, podem descobrir a traição em janeiro, né? Pode passar o pão com o diabo amassou, porém, 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 a alegria chega. Por quê? Porque me parece que vai ter uma reviravolta nessa história, tá? E você vai olhar assim e falar assim, tá vendo? Você não me enganou, você não me traiu, agora toma desprevenido. Toma distraído. Vamos lá. A parte de dinheiro. Júri, quem tá desempregado? Quem tá desempregada? Né? Como é que tá? Eu tô desempregada. Aqui me dá, ó. Muita chance de você, né? Já se empregar aí, entre janeiro, tem possibilidade, em fevereiro também tem até possibilidade de colocação de trabalho, março tem possibilidade de colocação de trabalho, tá? De firmeza nos trabalhos. Aqui pra quem tá saindo do trabalho, né? Já tá falando assim, tu querendo sair do trabalho. Aqui eu vejo algumas pessoas saindo dos seus trabalhos, recebendo os valores aí, né? Que já foi contratado na época. Aqui eu vejo também, se você fez algum tipo de feitiço, mandou fazer algum tipo de energia, tem vitória pra vocês aí do signo de touro. Tô vendo viagens no ano de 2024, pelo menos aí, umas cinco viagens distribuídas aí, pra galera de touro, tá? Aquela viagem que você quer muito, e quem quer sair fora do Brasil, viajar pra fora do Brasil, tá positivo aí o ano de 2024. Eu vejo aqui também, alguns relacionamentos, né? Que vocês se amam, se gostam, tem uma família, tem filhos, mas que a coisa tava fria, sabe? Bem fria mesmo. Eu vejo aí, né? Você tendo que arregaçar as mangas, pra reformular teu casamento, pra cuidar do teu casamento, porque são duas pessoas que se gostam, mas por conta do dia a dia, da correria, né? Vocês estão sentindo desgaste. Tem gente aí com oito, nove anos de casado, né? De cinco a nove anos de casado aí, que estão passando por crises existenciais no casamento. Isso tem que ser definido, porque vocês têm sentimentos um pelo outro, apesar da outra pessoa não, não demonstrar tanto. E às vezes você também não demonstra. 2024, 2024, cuidado, olha aqui, tem uma rival que não esqueceu de você, tá? Se você entrou no relacionamento, outra pessoa era comprometida, e você tirou a pessoa do relacionamento, cuidado, 2024 vai ter guerra. Por exemplo, a pessoa era casada, você entrou no relacionamento dele, tirou. Ah, mas já tava separando os olhos. não interessa. Essa pessoa tá uma carinane, 2024, ela vai mandar ver, ó, pra cima de você, com feitiço, com demanda, fazer os carcels, inferno, na vida de vocês. Tá? Aqui, fala, por exemplo, você tem filhos aí que estudam, né? Eu tô vendo oportunidades, ah, o filho tá fazendo faculdade, a filha tá fazendo faculdade, mas não tem trabalho, tá complicado. Eu vejo, né, a situação desse seu filho, dessa sua filha, melhorando, podendo conciliar trabalho, faculdade, estudo, né? Tá com o filho desempregado há muito tempo, mas o filho é guerreiro, né? Também aí, uma energia muito boa, pra esse filho, pra essa filha, tá? Agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, isso acabou de me dar aqui. Pra você que tem aí, né, o seu filho, né, os seus filhos, né, que cometem aí, erro, que tão cometendo erro, que tão na vida do crime, que tão no roubo, nas drogas, né? Infelizmente, a notícia não é muito boa, que pode haver, sim, prisão, tá? Em 2024, pelo menos aí, entre abril e em diante, a coisa pode ficar feia, ok? Tem filho que causa o que tem filho, que causa o problema, né, gente? Vamos combinar? Sim. Aí, se você também tem um companheiro, que você tá desconfiado, que ele tá envolvido em coisas ilícitas, também, tá? Ai, ai, eu quero ver aqui o oráculo das intenções. Gente, é claro que eu vou estar acompanhando aí, mês a mês, as previsões pra vocês, então vocês me aguardem, eu dei uma pincelada aí, no ano de 2024, o oráculo das intenções aí pra vocês, elevação, olha só, em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão, reúna todas as partes de si mesmo, e vivencie um momento de entrega ao ser mais elevado, integrar-se com a vida é o caminho da elevação, aqui tá falando, pra sua elevação espiritual, o ano de 2024, você sempre tem que estar em contato com a espiritualidade de si, porque você não é filho de chocadeira, tá? Então, procure estar em sintonia, ó, desenvolva os seus conhecimentos espirituais, aprenda uma coisa, sem Deus não somos nada, sem espiritualidade não temos auxílio, você não vive por viver, o universo é um, toma lá da cá, aprenda a elevar, a se elevar aí ao universo, com as melhores energias, e aqui tá falando das raízes, ó, uma planta sem raízes fortes, não resiste a interpere, então, quer dizer, se vier uma tempestade e você não estiver preparado, você é arrancado, com raiz e tudo, você tá entendendo? Então, você tem que se preparar, realmente, pra qualquer situação, pra qualquer tipo de situação, qualquer conflito, assim somos nós, precisamos estar enraizados, cuidados com amor e vigilância constante, o momento é de nutrir suas raízes espirituais, olha aqui que lindo, através de uma conexão profunda, com o que condiz com a sua alma, né, o que você acredita, tô falando de religião não, mas se tem uma, né, foca nisso aí, pelo amor de Deus, eu não tenho religião, então, o que que você pode fazer? se conectar com a espiritualidade no geral, gente, que beleza, você tem possibilidades aí, de se conectar, então, aqui, o recado pra 2024, é conexão com a espiritualidade, pra você não se sentir desamparado, pra você não se sentir desprotegido, olha, feliz 2024, saúde, paz e abundância, eu vou estar aqui diariamente, se Deus assim me permitir, e ele vai, eu vou estar aqui mensalmente, se Deus assim me permitir, e ele vai, e que eu tô sempre no lugar certo, na hora certa, e que essas afirmações, né, diárias, eu sou a pessoa mais surtuda que eu conheço, tudo o que eu faço dá certo, tudo o que eu quero eu tenho, posso fazer do seu ano de 2024, um ano diferenciado, demais da conta, um beijinho, que Deus abençoe, feliz ano novo!